Oração para cultivar a autoestima Ó Pai, sei que Tu me amas apaixonadamente, por isso peço-Te, cuida de mim e das inseguranças, fortalece a minha vontade fraca e inconsistente, conduze os meus desejos para o bem, o belo e o verdadeiro, que eu seja verdadeira comigo mesma, que eu não minta para mim nem para quem eu amo, que eu diga sim quando a vida exigir esse sim, que eu diga um sonoro não quando ele for necessário, que eu não seja uma mulher de língua dividida, que o meu coração e o meu amor sejam inteiros, que o meu sorriso é velha nudez de minha alma, que minha tristeza seja verdadeira, que eu seja inteiramente Tua para que Tu sempre sejas a razão de meu viver, Ó Pai, cuida de mim, toma-me em Teu colo, preciso de Teu amor. Amém.